Vamos comparar? Melo foi vereador. Manuela também. Melo foi deputado estadual. Manuela também. Melo foi vice-prefeito de um governo que recebeu quase um bilhão para obras da Copa e deixou a cidade com as obras inacabadas. É, isso ela não foi. Mas ela é mestra em políticas públicas, escreveu três livros, foi duas vezes deputada federal e candidata a vice-presidente. Ele não. Manuela, sim, está pronta para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Obrigado.